A Rádio ITVNK está aqui no Bunkyo de São Paulo para a cobertura do show de Kozakura Maiko em Brasil. Vamos entrar e assistirmos juntos. A comunidade nipo-brasileira consagrou Kozakura Maiko como grande estrela da música japonesa. Bastaram duas sessões lotadas. O público rendeu-se ao talento e a simpatia da cantora japonesa. O público rendeu-se ao talento e a simpatia da cantora japonesa. O mundo rendeu-se ao talento e a simpatia da cantora. O público rendeu-se ao talento e a simpatia da cantora. e a sua voz foi muito boa, e tudo, 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 do ano do ano, o ranking foi aumentado. Obrigado. Sim, é muito feliz. A todos os seus apoios e os clientes que se juntaram e gostaram de se divertir. Mieko-san fala para ela, ah, sim, apoiou, né? O pessoal aqui do Brasil não vai deixá-la voltar para o Japão. Estão falando aí. Os brasileiros que, assim, eu não queria chegar a Mieko-san a Japão. Como faz? Como faz? Como faz? Como faz? Mas, muito feliz e muito feliz. Estou muito feliz, todo mundo me amou, e também é a mesma coisa. E como foi a reação do público? O que eles mais gostaram? Sim, sim. Mieko-san, ela foi saudada lá na Praça da Liberdade, o pessoal não queria largar dela, viu, Mieko-san? Foi uma recepção maravilhosa, o que ela sentiu aí. A Liberdade no Toyogai, o pessoal, realmente, foi um empolgador, né? Aquele momento também foi muito difícil, mas a Liberdade, o印象 foi? A Liberdade é, assim, a roupa que está usando, a roupa que está usando, o pessoal, que está felizes, então, eu acho que os japoneses, os japoneses, os japoneses, os japoneses, os japoneses, os japoneses, os japoneses. Ela sentiu a roupa dela, que fez sucesso também, né? É, mas junto com ela, né, lógico. Junto com ela, é claro. Kosakura Maiko não é apenas uma boa cantora, resgata as mais caras tradições musicais do Japão, ornamentadas numa bela figura e moldurada em trajes de kimono. É uma graça. As a liberdade de boba perto, então, eu acho que, Hallyu-igui. As a liberdade de circumstances, os japoneses, os japoneses, os japoneses, os japoneses, os japoneses. E para ele me apanhar Cozacuramaico é hipnótica Domina a cena com maestria Canta, dança, interpreta, comove Ela é bonita? Ela é bonita? Ela é bonita Com o nome e o cara é bom Paulo Takeuchi, diretor da Honda Gostou do show? Olha, fantástico, viu? Realmente, foram duas horas de muita emoção Passou rápido É, passou muito rápido O que você mais gostou? Olha, todas as músicas Inclusive, é a primeira vez que eu vejo ela pessoalmente aqui E a música que ela fez o sucesso inicial Realmente é de uma beleza tremenda Ela é graciosa, bonita? Sem dúvida Gostou da Mariluza? Maravilhosa Ela é muito linda Gostei muito O que você mais gostou? Eu gostei das músicas mais antigas É o que eu acho mais bonitas A voz dela ficaram muito lindas Principalmente aquela que é homenagem à mãe E ela é muito terna, né? Ela, eu acho que ela ficou muito emocionada É, é muito lindinha, né? Bonitinha, né? A boneca, né? É, o senhor já levou pra casa ou ainda não? Gostaria, mas não deixa, não deixa O rádio eu já ouviu de quantos anos vai ter? Bom, 20 anos 20 anos Mais de 20 anos Gostou, Marina Sainz? Muito Nossa, muito linda Simpática, né? E a voz A voz é muito maravilhosa É emocionante, né? Muito É a show do show, hein? Amei Maravilhosa Ela é linda Ela é simpática É um amor de pessoa Fiquei muito feliz de estar aqui com vocês Igualmente Mesmo sem entender o idioma Passa tudo Nossa, eu acho que o romantismo Acho que ela passa É muito forte É uma emoção muito grande, entendeu? A música dela mexe muito com a gente Foi realmente um show raro e memorável Poucas vezes visto por aqui E o público confirmou É um amor de pessoa É um amor de pessoa Obrigada Obrigada E uma emoção Obrigada E um amor de pessoa A música É um amor de pessoa É um amor de pessoa Obrigado.